Galerinha, comprei um iPhone e vou mostrar pra vocês. Olha como ele é lindo, gente. Vou ligar aqui, deixa eu desbloquear. Não olhem a minha senha, gente. Eita, todo mundo viu, depois eu mudo, não tem problema. Agora deixa eu entrar aqui pra ver uma musiquinha, colocar meu fone. Gostaram do meu iPhone? É lindo. Galerinha, olha isso que legal. Picolé com suco de caixinha, gente. Será que dá certo mesmo? Essa moça vai testar, mas eu acho que dá certo sim. Você corta ali, coloca o palito dentro e coloca no congelador, gente. Quatro horas demora, hein? Mas deve ficar muito gostoso, olha. Galerinha, olha esses bancos que interessante, gente. Olha lá, você roda o botãozinho ali que tem no meio, aí ele vai cair a parte de trás. E quando você tira, ele vira um capacete de proteção, gente. É bom nas horas de se correr, se acontecer alguma coisa, cair o teto. Galerinha, olha essa dica que legal pra quando a criança vai mexer com tinta, gente. Você não tem aquelas roupas de proteção de tinta, porque é bem carinha, né? Você pega a sacola, corta embaixo e encaixa na pessoa. Agora tem outro jeito também, ó. Você pode cortar essas sacolas retornáveis, ó. Você corta a alça, aí depois você corta os bracinhos, o pescoço. E se você quiser abrir no meio, você também pode abrir no meio, gente. Olha que legal que vai ficar. Vai ficar tipo um culete e uma blusa em cima. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, agora ele vai cortar no meio. Eu acho que vale a pena, porque é super caro essas roupinhas, né? De pintar. Olha como ficou legal. Pronto, ficou super estiloso. Ai, sim, olha. Galerinha, olha aí quem faz aquelas massas de mini pizza que a gente compra, gente. Olha, é legal que ele faz um monte de uma vez, né? Vai ser bem mais rápido desse jeito. Galerinha, olha isso que legal. Esse brinquedinho, você taca no chão, ele se esparrama, mas depois ele vira um bichinho, ó. Ali é um tomate, ali é um ratinho, ali é um porquinho. Galerinha, olha o tanto de tartaruga que esse cara tem na casa dele, gente. Tá até fazendo uma janta bem caprichada ali, porque tem bastante, hein? Nossa, é bem pequenininha, né, gente? É muito fofinha. Será que depois ele vai jogar no mar ou ele vai cuidar de tudo isso de tartaruga? Tá cuidando, ó. Galerinha, esse cara que tem aquela capinha de faca, gente, a mulher achou que ele ia atacar ela e tacou água na cara dele, gente. Coitado, é confundir mesmo, né? Galerinha, mais uma cena em que o câmera corre mais do que os próprios corredores, gente. Ela devia ganhar o troféu, né? Olha lá. Tá trabalhando.